Ale, meu Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que viu acontecer Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, 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 amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como o raiz De uma flor de lis E foi assim que eu fiz Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Amém